Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mestre da Riqueza e no vídeo de hoje eu trouxe aqui pra você 5 top fundos imobiliários que todo investidor deveria ter. Bom, você que me acompanha sabe que eu gosto muito dos fundos imobiliários, né? Eu acredito que tem mais fundos imobiliários que todo investidor deveria ter. Se eu tivesse que trazer aqui, traria pelo menos 10, 12 fundos imobiliários. Porém, aqui nós estamos trazendo 5 fundos imobiliários, senão esse vídeo vai ficar muito longo, muito extenso, você vai querer me bater e não vai aguentar ficar até o final do vídeo, tá certo? Então, continue aqui sempre no meu canal que eu vou continuar trazendo mais dicas de fundos imobiliários pra você. Bom, estou aqui agora em Budapeste, na Hungria, finalizando a última semana que eu tô aqui na minha Eurotrip, né? De férias que não são férias, prometi que não ia deixar você na mão. Aperta o botãozinho de curtir aqui pra ajudar o canal, tá aqui embaixo, ajuda a gente a manter o canal gratuito. É muito importante que você nos ajude também, tá certo? Mas vamos lá, vamos entender o que tá acontecendo com os fundos imobiliários e quais são esses 5 top fundos imobiliários que eu trouxe pra você. Bom, por que eu gosto tanto dos fundos imobiliários? Se nós fizermos aí algumas comparações com imóveis físicos, a gente vai ver claramente muitas vantagens para os fundos imobiliários. Nós crescemos acostumados com os nossos avós, com os nossos pais, falando casa própria, tudo bem, calma lá, o sonho da casa própria é uma coisa, tem pessoas que querem ter a sua casa, sua própria moradia, economicamente, financeiramente falando, o aluguel sempre será mais vantajoso. Tá certo? Agora, tem uma questão de sonho, e o sonho da casa própria, eu não vou entrar no mérito, cada um tem os seus sonhos e aí você vai em busca de realizar. Agora, se você me perguntar, André, vale a pena eu comprar uma casa, um apartamento e colocar ele pra alugar? Eu vou te falar que não, porque nós temos muitas desvantagens frente aos fundos imobiliários. A gente pode investir hoje em imóveis físicos e em fundos imobiliários. Agora, quais são os benefícios hoje que eu vejo dos fundos imobiliários frente aos imóveis? O primeiro dele é a diversificação. Você consegue diversificar muito mais os seus investimentos através dos fundos imobiliários. Então, você pode ter vários imóveis com um custo muito menor, sendo que se você for comprar um apartamento, uma casa, pra colocar pra alugar, você vai ter que demandar muito dinheiro pra comprar esse imóvel. Já nos fundos imobiliários, hoje nós temos fundos imobiliários que custam 10 reais a cota, 20, 30 reais. Então, você já pode se tornar cotista e dono de vários imóveis. E essa diversificação vai te proteger. Além disso, a liquidez. E o que é liquidez? É o ato de você transformar um ativo em dinheiro de forma mais rápida. Se você colocar um fundo imobiliário hoje pra vender na Bolsa de Valores, você vai vender em segundos. Já o seu imóvel físico, você pode demorar meses, semanas ou anos. Outra vantagem dos fundos imobiliários é manutenção. Você não precisa se preocupar com nada. Tem um gestor que toma conta pra você por uma pequena taxa de administração. Então, você só se preocupa em receber o seu aluguel direto na conta corrente, livre de imposto de renda, que é mais uma vantagem dos fundos imobiliários. Já uma casa, um apartamento alugado, você vai ter que se preocupar com o inquilino, receber o aluguel em dia, será que ele destruiu o seu imóvel? Com os fundos imobiliários, você não tem essa preocupação. Fora que os fundos imobiliários, por exemplo, de tijolo, que investem realmente em imóveis físicos, eles vão te pagar uma média de 8% a 9% ao ano. Bons fundos imobiliários, muito interessantes, pagando aluguéis. Com toda a certeza, você vai receber esses aluguéis. Até porque bons fundos imobiliários com 10, 15, 30, 50 ativos, você tem aí vários inquilinos. Então, você nunca vai ficar sem receber o seu aluguel. Já com o imóvel físico, pode acontecer aí de você ter inadimplência junto ao seu imóvel e você ter que ir pra justiça brigar. Então, são várias vantagens que os fundos imobiliários apresentam frente a investimentos em imóveis. E por isso que eu falo tanto dos fundos imobiliários aqui pra você. E falando em relação aos rendimentos, como eu falei, nós temos aí fundos imobiliários de tijolo pagando cerca de 8% a 9% ao ano. Sendo que o imóvel físico, ele vai te pagar em média 4% a 5% ao ano. Então, você consegue ganhar o dobro ou até mais do que o dobro de aluguéis protegido, diversificado, com muito mais liquidez. Então, bom, espero ter te convencido que para um investimento, para buscar rendimento e geração de renda, os fundos imobiliários são muito melhores. Caso a própria esquece, é uma questão de sonho. Inclusive, eu vou deixar um card aqui pra você dos fundos imobiliários que eu tenho, quanto eu ganho de renda. Vai lá, depois que você assistir esse vídeo, confere que tá muito legal. Hoje eu ganho uma média de 0,8% limpinho na minha conta todos os meses. Se eu tivesse comprado um imóvel pra alugar, aí teria em média 0,3, 0,4. Então, eu ganho o dobro com os fundos imobiliários. Depois você confere aqui, acabou esse vídeo, você vai lá conferir quanto que eu ganho de fundos imobiliários de renda por mês. Bom, e antes de falar aqui o primeiro fundo imobiliário top, que todo investidor deveria ter, eu vou te falar da minha comunidade. Comunidade Eu Vivo de Dividendos, onde você vai ter muitas aulas comigo pra aprender realmente a analisar um fundo imobiliário, analisar uma ação. Não adianta você investir no mercado sem saber o que você tá fazendo. Você precisa aprender a investir. E na comunidade, nós vamos te ensinar a analisar os fundos imobiliários, analisar as ações, analisar ativos no exterior também, entre outros produtos, como renda fixa, planejamento financeiro. É uma comunidade completa, tá certo? Mas não é apenas um curso. Você vai ter uma comunidade, uma rede social exclusiva, comigo e com a minha equipe, onde nós estamos tirando dúvida todos os dias. Além disso, são centenas de pessoas que estão se comunicando, que estão no mesmo nível que você, começando ou já começaram, vão poder te ajudar com dicas e estratégias também. Fora isso, tem mentorias em grupo todos os meses, então vale muito a pena você conhecer. Bom, não estão com muito tempo pra estudar agora? Fica tranquilo, porque tem carteira recomendada. Você pode utilizar as nossas carteiras recomendadas pra montar uma carteira segura e eficiente. Então tem carteira recomendada de ações, tem carteira recomendada de fundos imobiliários, fica tranquilo, fica tranquilo, que vale muito a pena. Aqui embaixo tá o link, tá certo? Vai lá conhecer a comunidade. Você tem sete dias pra conhecer a comunidade. Se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro 100% completo. Tá bom? E aí você não vai mais reclamar comigo? Bom, mas praticamente ninguém pede reembolso porque o pessoal gosta muito. Vem pra comunidade. Vamos lá. Primeiro fundo imobiliário que eu trago aqui pra você é o KNRI11. Um fundo imobiliário de muita excelência que é gerenciado pelo grupo Kineia, que é um braço aí, uma empresa, um braço do grupo Itaú. Então eu gosto muito do KNRI11. Acredito que hoje ele é muito indicado até mesmo para investidores iniciantes que nunca investiram. Vamos lá, vamos pra ficha técnica do KNRI11. Então tá lá, ele é um tipo de fundo, fundo de tijolo, ele tem um segmento híbrido. Por que híbrido? Porque ele pode investir em mais de uma classe de ativos. Então hoje o KNRI11, ele investe em lajes corporativas e galpões logísticos. Olha lá, nós temos aqui hoje o segmento híbrido, como eu falei, uma vacância de 2,97%. O que seria a vacância? É o ato de estar vago. Então apenas 2,97% de todos os imóveis, você vai ver que são 20 ativos, estão disponíveis para alugar. Então tem muito pouco espaço ali ainda disponível, o que mostra a excelente qualidade e localização dos ativos que tem o KNRI11. Porque se não tem ativo para alugar, é porque realmente o gestor está fazendo um belo trabalho, todos os imóveis estão alugados. Bom, seguindo aqui nós temos 248 mil cotistas no fundo, é um dos maiores fundos que nós temos em número de cotistas na Bolsa de Valores. A sua taxa de administração está em 1,25% ao ano e nós temos hoje um valor patrimonial do fundo de 3,87 bilhões de reais. Realmente é um dos maiores fundos também em relação ao valor patrimonial. Sendo que o valor patrimonial por cota está em R$160,18. E aqui eu vou te explicar de uma forma simples. Imagina que nós pegamos aqui, vamos até voltar para a ficha técnica. Olha lá, nós pegamos os 3,87 bilhões de reais e dividimos em várias cotas. Ou seja, pegamos todos os galpões, todas as lajes, quebramos elas em vários papeizinhos, digamos assim. Chegamos aqui a 24.157.110 cotas colocadas no mercado. E você pode comprar uma com aproximadamente R$150. Agora, imagine você o seguinte, então pegamos todos esses imóveis, dividimos em cotas e hoje os analistas que avaliaram os prédios, os imóveis do KNR11, eles colocaram um preço. Olha, esses imóveis, cada cota vale R$160,18. Porém, hoje nós podemos comprar uma cota do KNR11 com R$152,63 aproximadamente. Estamos comprando com desconto, ou seja, nós estamos pagando menos hoje do que realmente vale. Nós vamos ver isso aqui no PVP. Olha lá, PVP 0.95 significa o quê? É a conta básica. Você vai pegar aí R$160,18, que é o valor patrimonial por cota, e dividir por R$152,63. Vamos chegar aqui a R$0,95. Ou seja, estamos comprando todos os ativos do KNR11 por cerca de 95% do que vale. Então, estamos comprando em promoção aqui. Bom, nos últimos 12 meses, o fundo pagou 7,27%. Lembrando que os dividendos pagos pelos fundos imobiliários são isentos da cobrança de imposto de renda. Nós temos aqui uma liquidez diária de R$3,70 milhões. Já expliquei para você o que é liquidez. É o ato de você transformar o seu ativo em dinheiro. R$3,70 milhões todos os dias são negociados. Então, se você precisar vender R$10, R$20, R$50 mil, R$100 mil, vai vender no mesmo dia, não vai ter problema. Liquidez muito boa aqui para esse fundo. Bom, valorização nos últimos 12 meses de 23,64%. E se você tivesse investido R$1 mil nos últimos 10 anos, hoje você teria R$2.391. Mas aqui eu quero deixar para você um asterisco. Vamos deixar aqui um ponto de asterisco, um ponto de atenção. Se você quer ter um crescimento rápido de patrimônio, mas com bem mais riscos, aí o seu lugar é em ações. Mas vai correr mais riscos. Não tem almoço grátis. Agora, fundos imobiliários é uma ótima fonte geradora de rendimentos mensais, de aluguéis. É aquele cara que, opa, quero colocar ali meu dinheiro nos imóveis, receber meu aluguelzinho e não ter tanta preocupação. Então, o foco não é tanto crescimento. É, claro, corrigindo pela inflação já estaria ótimo. Mas é bons aluguéis caindo todos os meses na sua conta. Vamos dar uma olhada aqui no histórico de dividendos pagos pelo KNR11? Nós chegamos aqui a uma média nos últimos 5 anos de 6,16% e atualmente 7,27%. E vamos dar uma olhada também nos ativos. Como eu falei para vocês, são 20 ativos que o KNR11 tem hoje, sendo que são 14 em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro e 2 em Minas Gerais. E chegamos agora para o segundo top fundo imobiliário. Ele que é um belíssimo fundo imobiliário. Estive recentemente no podcast Irmãos Dias. Se você não conhece, vou deixar o card aqui também. Eu tenho um podcast que eu faço junto com a Carol Dias, minha irmã, onde nós entrevistamos vários e várias pessoas aí do mercado financeiro. É muito interessante. Já entrevistamos o aí o Luiz Barsi, já entrevistamos também até o ex-presidente Bolsonaro. Enfim, tem muita gente conhecida. Luciano Reng, Apolinário. Tem muita gente legal. Tá bom? Então vai lá conhecer depois. Bom, falando sobre esse fundo imobiliário com alguns gestores de FI que tiveram no nosso podcast, eles falaram que adoram esse fundo imobiliário. Então ele é muito considerado aí para todo investidor. Nós temos aqui então o HGRU11. Vamos lá para a ficha técnica dele. Bom, ele é um tipo de fundo do fundo de tijolo, segmento híbrido. Ele investe em escritórios comerciais e também ativos de LADs. E ele hoje, ele é administrado pelo Credi Suisse. Nós temos aqui uma vacância de 1,10% também. Então são vários ativos, baixíssima vacância. Já te expliquei o que é vacância. E nós temos aqui 197 mil cotistas aproximadamente no fundo. O valor patrimonial do fundo está em 2,38 bilhões de reais, sendo que o valor patrimonial por cota está em R$123,68. E hoje nós podemos comprar o HGRU11 por R$127,39. Esses fundos administrados pelo Credi Suisse o pessoal gosta bastante, tem bastante qualidade. As pessoas que têm e não querem vender, geralmente o preço está um pouco acima do que vale. Tá bom? Agora, vamos dar uma olhada. Hoje você compraria ele então por R$127,39. Nos últimos 12 meses pagou um belíssimo dividendo de 9,04%. O seu PVP está em 1,03%. Está um pouquinho mais caro do que realmente ele vale. Tem uma liquidez diária de 3,8 milhões de reais todos os dias. E nos últimos 12 meses ele valorizou 18,75%. Vamos diretamente aqui dar uma olhada no histórico de dividendos. A gente vê aqui que nos últimos 5 anos o fundo pagou em média 7,49% e atualmente 9,04%. E agora vamos dar uma olhada nos imóveis desse belíssimo fundo. Olha lá. São 56 imóveis em São Paulo. Em quantidade de ativos, se eu não me engano, é o maior fundo imobiliário que nós temos hoje no Brasil. São 56 imóveis em São Paulo, 18 no Paraná, 10 em Minas Gerais, aí Rio Grande do Norte, Paraíba, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Bahia fecham com 1 aí. Vocês vão perceber que muitos desses clientes que têm hoje são os Sands Clubes, são grandes redes de mercado, supermercado. Então são aqueles espaços onde os mercados entram ali e colocam a sua loja e ficam durante anos, porque dá muito trabalho você tirar toda a estrutura para movimentar para outro lugar. Então são aluguéis mais perenes. E olha a quantidade de imóveis que nós temos no HGR11. São vários imóveis de muita qualidade. Então eu considero que é um ótimo ativo para ter em carteira. E antes de falar aqui o terceiro fundo imobiliário, eu quero te fazer um pedido. Confere aqui em cima se você continua inscrito no meu canal, porque infelizmente o YouTube está desinscrevendo alguns seguidores do nosso canal, dificultando o nosso trabalho. E mesmo assim, se você não estiver inscrito, vem aqui e já se inscreve também e ative todas as notificações para que você não perca nada do meu canal. Estou sempre trazendo aqui dicas pontuais e se você demorar para ver esse vídeo, você pode perder a oportunidade. Então vem aqui e se inscreve e ativa as notificações, tá legal? Vamos lá. Qual é o próximo fundo imobiliário que eu trago aqui para você? É um fundo imobiliário de papel, mas trago aqui um fundo imobiliário de papel mais seguro. Eu sempre explico aqui para você a diferença entre fundos imobiliários de papel high grade e high yield. Recentemente, alguns fundos imobiliários high yield tiveram problemas. O que é o high yield? Eles pagam muito mais dividendos do que o normal, porém oferecem mais risco. Por quê? Eles investem em CRIs, são Certificados de Recebíveis Imobiliários, ou seja, são cotas de dívidas imobiliárias. Quando você tem aí um fundo pagando muito dividendo, é porque, digamos que esses devedores dos CRIs são mais arriscados. Por isso que eles aceitam pagar mais juros e você recebe através dos fundos imobiliários. Tá bom? Agora, o high grade, ele se preocupa com a qualidade, ou seja, vamos pegar ali, vamos emprestar o dinheiro para quem realmente tem mais condições de devolver, mas também vai pagar menos percentual em dividendos. Para você identificar se é high grade ou high yield, é muito pelo percentual. Se um high yield está pagando 20% ao ano, o high grade está pagando 13%. Então tem uma diferença muito grande, tá? Mas o high yield apresenta mais riscos em relação ao valor da cota, tá? Imagine que nós temos aí vários devedores, nós emprestamos nosso dinheiro, se esses devedores não nos pagam, a gente não recebe, a gente pode tomar um calote, e foi o que aconteceu aí com alguns fundos imobiliários high yield. Tá bom? Eu trago aqui um high grade para você, que é o KNSC. Ele que também é gerenciado aí pelo grupo Kineia, que eu gosto bastante. Vamos dar uma olhada na ficha técnica dele, olha lá. Tipo de fundo, fundo de papel. Nós temos aqui o segmento títulos e valores imobiliários. Não tem vacância, porque não tem ativos, não tem prédios físicos, é só papel. 1,20% é sua taxa de administração, e tem 92 mil cotistas aproximadamente hoje no fundo. O valor patrimonial do fundo está em 1,19 bilhão de reais, sendo que o valor patrimonial por cota está em 89,54 reais. E seguindo aqui, hoje você pode comprar uma cota do KNSC 11 por R$ 88,23, um pouquinho abaixo do que realmente vale, está quase no preço justo. Bom, nos últimos 12 meses o fundo pagou 11,75% em dividendos, o seu PVP tem 0,99, tem uma liquidez diária de 2,7 milhões de reais todos os dias, e uma valorização nos últimos 12 meses de 7,17%. E se você tivesse investido mil reais há 10 anos atrás, hoje você teria 1.253 reais, mas como eu sempre falo para vocês, o foco de fundos imobiliários é a geração de aluguéis. Tá legal? Bom, vamos aqui. Nos últimos 5 anos o fundo pagou 12,04% em dividendos, e atualmente 11,75%. E chegamos agora no nosso quarto fundo imobiliário, um belíssimo fundo imobiliário de shopping center. Os brasileiros amam shopping center. Mas em 2020, 2021, todo mundo ficou preso em casa, os shopping centers ficaram vazios, os lojistas não tinham para quem vender, e aí, meu amigo, tivemos grandes problemas aí em relação à valorização, à desvalorização dos fundos imobiliários de shopping. Não teve jeito, eles derreteram, mas agora voltaram a se valorizar. E vários deles ainda apresentam bons descontos. Eu falei aí que os fundos imobiliários, a festa iria começar, depois eu falei que a festa começou, ainda tinha oportunidade, e quem está inscrito no meu canal pegou ótimas oportunidades. Trago aqui para você um belíssimo fundo imobiliário de shopping, que é o VISC11. Olha lá, fundo de tijolo, hoje o segmento dele de shoppings e varejo, tem uma taxa de administração de 1,35% ao ano, uma vacância de 7,40%, e hoje nós temos 242 mil cotistas aproximados aqui no fundo imobiliário VISC11. Bom, o valor patrimonial hoje é de 2,25 bilhões de reais, sendo que o valor patrimonial por cota está em R$121,28, mas podemos comprar ele ainda com desconto por R$114,40. Nos últimos 12 meses, o fundo pagou 8,14% em dividendos, o seu preço sobre valor patrimonial está em 0,94. Lembrando que o preço sobre valor patrimonial abaixo de 1 significa que ele está mais barato, acima de 1 significa que ele está mais caro do que realmente vale. Uma liquidez diária de R$3,10 milhões todos os dias e nós temos aqui uma valorização de 22,09% nos últimos 12 meses. E se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos, hoje você teria R$1.619. Vamos dar uma olhada agora no histórico de dividendos pagos pelo VISC11? Chegamos aqui a uma média nos últimos 5 anos de 6,49%, porém muito prejudicada aqui pelo ano de 2020, como eu falei, shoppings fechados, não pagaram aluguéis, o fundo imobiliário não pagou para os cotistas. Prejudicou a média dos últimos 5 anos. Mas atualmente está em 8,14%. E se você vê ali, antes do período de 2020, ele vinha numa linha bem retinha, bem tranquila, deve continuar nessa média, acredito eu, de 8% a 9% por ano. Vamos ver aqui a lista de imóveis do fundo? Nós temos aqui, olha, 4 shoppings no Rio de Janeiro, 4 em São Paulo, 2 no Ceará, 2 em Santa Catarina. 2 em Santa Catarina. Aí depois fechando com 1 em cada estado, Rondônia, Mato Grosso, Pernambuco, Espírito Santo, Pará, Minas Gerais, Bahia e Paraná. E eu até separei aqui alguns shoppings para a gente falar. Olha lá, em São Paulo nós temos, pertinho da casa da minha mãe, Shopping Granja Viana, que está sempre lotado. Nós temos lá no estado do Rio de Janeiro, Center Shopping Rio, Shopping Guatemi em Santa Catarina, Shopping Guatemi, que é um shopping muito interessante. Você tem Shopping Cristal no estado do Paraná. Aí nós temos também Shopping Guatemi, ali no Ceará. Enfim, são muitos shoppings interessantes. Shopping ABC, Ribeirão Shopping, São vários shoppings de muita qualidade. Coloquei todos aqui para você, depois você confere. Bom, falamos aqui então dos ativos do VISC11 e vamos chegar agora ao quinto fundo imobiliário com excelente qualidade também, que é o XPLG11. Ele que investe em galpões logísticos e está com preço atrativo. Vamos dar uma olhada na ficha técnica dele. Olha lá. Fundo do tipo tijolo, segmento logístico, indústria e galpões logísticos. 0,95% é sua taxa de administração, sendo que sua vacância está em 5,40%. São 309 mil cotistas aproximadamente no fundo, sendo que nós temos um valor patrimonial de 3,08 bilhões de reais. O valor patrimonial por cota está avaliado em R$113,74, mas podemos comprar hoje o XPLG11 por cerca de R$109,34. Bom, nos últimos 12 meses o fundo pagou 8,06% em dividendos e o seu P sobre VP, preço sobre valor patrimonial, está em 0,96. A liquidez diária está em 3,5 milhões de reais e nós temos aqui uma valorização nos últimos 12 meses de 22,85%. E se você investiu R$1.000 nos últimos 10 anos, hoje você teria R$1.671, fora ter ganho aí vários dividendos todos os meses. Vamos dar uma olhada para o histórico de dividendos pagos pelo XPLG. Então olha lá. Nos últimos 5 anos pagou uma média de 7,16% e atualmente 8,06%. E por que eu gosto de ver um gráfico assim sempre perene, com as colunas muito próximas uma da outra? Porque nós temos previsibilidade. Ou seja, se eu recebi R$100 no mês passado, provavelmente eu vou receber R$105, R$0.98, algo muito próximo e eu tenho uma previsibilidade. Eu não gosto muito daqueles fundos imobiliários que pagam R$100 em um mês, R$10 no outro, R$15 no outro, R$120 no outro. Eu gosto de ter uma previsibilidade. Seguindo aqui para a listagem de imóveis, nós temos hoje 6 galpões em São Paulo, 4 em Pernambuco, aí no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais, um respectivo para cada estado. Tá certo? Bom, esses foram os 5 top fundos imobiliários que eu acredito que todo investidor deveria ter. Quais outros fundos imobiliários eu não citei aqui? Vamos ver quem ganha nos comentários. Comenta aqui embaixo comigo. Tá certo? Bom, não se esqueça. Aperta o botãozinho de curtir para ajudar o nosso canal. Um grande abraço para você e até a próxima. E aí